Com outros colegas profissionais viventes da natureza. Admiração como pai também. Sei que você tem uma dupla de filhos. Eu tenho não um casal, mas duas filhas. Acho que você tem um casal, né, Pelo? Tenho quatro. Quatro. Dois casais aí, olha. Dupla. De dois casamentos. E vejo que você tem uma relação bacana junto à paternidade também. Isso eu também tenho um pouco da minha admiração. Mas é isso, Pelo. Hoje, bem-vindo ao Ciência pela Natureza. Ciência pela Natureza é um produto, uma atividade decorrente da minha pesquisa de doutorado, junto ao Programa de Gestão Ambiental da Universidade Positivo. A gente está desenvolvendo um estudo de tese relacionado às trilhas de longo curso, enquanto um instrumento de gestão pública, um instrumento de política pública, especialmente ambiental, né, mas a gente sabe que a agenda ambiental é transversal, então a gente fala de outros setores também, inovação, saúde, esportes, e colocando as trilhas de longo curso no DNA dessa análise. E você acha que tem uma relação em algumas dimensões da sua vida, enquanto vivente, enquanto pai, trilheiro aí da vida, mas também na parte profissional, que, né, junto à Itaipu, junto ao PTI, aos órgãos e grupos e movimentos que você faz parte ali na região oeste do Paraná, já participou de muita coisa relacionada a trilhas de longo curso. Eu acho que já fiz algumas atividades com você ali, junto ao Parque Nacional, a gente vai relembrar disso. Então, é mais ou menos disso que é o convite para estar hoje aqui, né? Então, a gente agradece realmente a tua presença, o teu tempo, para poder falar um pouquinho da tua história. Mas, livre, leve e solto, aqui não é um podcast tão bacana dos últimos que você tem participado. parabéns às equipes aí de produção, podcasts maravilhosos lá da região oeste do Paraná, Foz do Iguaçu. Mas, então, é isso, Piola. Quem que é o Piola nas trilhas da natureza, né? Conta um pouquinho da tua relação. Quais foram as últimas trilhas aí que você fez? Como é que está essa relação do Piola com as trilhas? Então, a admiração é recíproca. Então, a gente se conheceu na época que você estava aqui em Foz do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu. E, desde então, mesmo você estando fora, não estando mais aqui, a gente manteve o contato. Isso é bom. É sinal de que ficou uma boa amizade. Eu tenho o meu contato com trilha, eu acho que ele vem da infância ainda, porque eu sou filho de agricultor, nascido lá em Doisizinhos, na beira do Rio Chupim, que é um afluente do Iguaçu. E, para ir para a escola, a gente fazia uma trilha e tantos. Eram sete quilômetros para ir e sete para voltar. Então, de estradinha até chegar na escola. Eu morava lá na linha Jacutinga e a escola ficava lá na Flor da Serra. ou seja, subia morro, descia morro. Enfim, era a minha rotina diária. E é uma região muito quebrada, uma região muito quebrada. Então, as plantações subiam e desciam morros também. Então, a gente aprendeu a fazer trilha desde pequeno, digamos assim. Que legal! Traz um pouco, mais um pouco da caracterização do local, que é próximo aonde? Um afluente do Rio... Dois vizinhos, sudoeste do Paraná. Então, tem o Rio Chupim, que passa por lá, passava perto de casa. E a gente conheceu... Cresceu ali, eu nasci e cresci naquela região, na linha Jacutinga, estudando em uma outra localidade, chamada Flor da Serra. e ali eram 14 quilômetros por dia, sete para ir, sete para voltar. Que a gente tirava com a maior tranquilidade. Caminhar em meio à natureza, é comigo mesmo. Então, eu gosto muito disso, embora não tenha praticado tanto ultimamente. Eu esqueci de perguntar, como é que está o menino piola de hoje? Qual foi a última trilha que você fez semana passada? Um pouco preguiçoso. É, tem que botar o pé na trilha, Pior. É, porque aqui a gente participou de muitos movimentos aqui no oeste do Paraná, no nosso Parque Nacional do Iguaçu também. Algumas trilhas que a gente tinha no parque, acho que eu fiz todas elas. A trilha das bananeiras, a trilha do Poço Preto, em linha Martins. Tem aquela trilha ecológica ali de céu azul. E também nós participamos de um movimento junto com a DETUR e o pessoal da região pelo fortalecimento do cicloturismo regional. Nós temos um circuito aqui de cicloturismo, etapas em cada município, que são muito bacanas, envolvem bastante ciclistas. Tem etapa dessas que tem 1.400, 1.500 ciclistas. Lembra da vez que a gente colocou 1.000 e... Deu quase 1.500, 1.300 ciclistas, né? Sim. Você veio pedalar conosco, né, Pior? Foi, foi. Até a gente pôde fazer uma parceria de projeto, né? Teve o colega daí da região, eu preciso me recordar o nome dele, para fazer justiça, que faz o movimento... Ele tem uma loja, uma oficina de bicicleta aí. Não sei se você recorda o nome dele agora. O Luciano. Luciano. Ele veio com o projeto... O parque tem essa demanda de uso público, né? E ali por 2015, acho, mais ou menos, ele veio com o projeto, e aí eu absorvi o projeto, a gente analisou, levou na época, acho que era a transição do Pegoraro para o Ivan, e eles... Caramba, aquela coisa de chefe, né? Como é que a gente vai fazer esse movimento aqui dentro? Eu falei, não, vamos fazer. Da melhor maneira possível, a gente vai fazer. E aí a gente acabou realizando aquela atividade que deu mil e poucas pessoas, né? Retomando, assim, uma parceria ali. Foi. Na época, foi um recorde aqui do cicloturismo regional. Depois, acho que o Marechal Cândido Rondon fez uma com um número um pouco maior. Mas foi relevante pela... Porque a gente trouxe para dentro do parque, né? A atividade foi dentro. Acho que depois teve agora a agenda, até recentemente, eu tenho conversado com o Christopher, com o Ulisses ali no parque, não me lembro. Mas lembra que a gente fez uma dobradinha e fizemos uma noite, que a gente já vistou a onça? Não sei se você estava nessa. Eu acho que você estava nessa. Eu estava nessa daí também. Essa daí foi no dia do Cataratas Day, que nós incorporamos àquele movimento do Dia das Cataratas, do dia 11 do 11, que é um dia de comemoração àquela conquista memorável, que foi a eleição das Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas da natureza, uma das sete maravilhas. E aí nós criamos o Cataratas Day, que é um evento que a gente leva a comunidade para dentro do parque, virou sinônimo de Dia da Comunidade no Parque. A gente convida os moradores de Foz do Iguaçu, da região, os turistas, todos que participam, para participar e fazer postagens sobre as Cataratas do Iguaçu. Então, todo mundo compartilha essas postagens nas redes sociais com os amigos e gera o que a gente chama de buzz marketing, que é aquele marketing viral, aquele orgânico, e uma ação de divulgação espetacular também das nossas Cataratas. E aí a gente criou o Cataratas Day e naquela edição nós incorporamos também o passeio de bike. Foi em 2018. Você está vendo aí, Piola? Sim, estou vendo. Estou vendo. Foi em 2018. E olha que legal, eu não me recordava exatamente dessa dobradinha com o Cataratas Day, porque eu até tenho aqui umas fotos, vou achar aqui na... E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Acho que uma contribuição que você teve bastante na questão do desenvolvimento de trilhas é esse teu olhar estratégico de vários eventos, vários acontecimentos que tem na região de Foz. As temáticas, você sempre trouxe aí dentro das tuas possibilidades lá com a Itaipu, com o PTI, benefícios para a região aí, nesse sentido. Acho que mais do que levantar uma temática é a gente materializar ela em ações, política pública. Então até bem lembrada essa questão do Cataratas Day. Hoje você está com relação lá, recente, como é que está? Porque virou anual isso, né? O evento é anual, mas ele perdeu aquela força que tinha na nossa época, que nós levávamos 10, 12 mil pessoas no dia para visitar as cataratas, e aí o pessoal mantém de forma burocrática só, mas não tem mais também a ação com a turma do movimento das bikes, e não tem mais as visitas gratuitas dos moradores, que a gente contratava ônibus para levar a população para visitar o parque. Era um dia emocionante. Então, perdeu um pouco daquela força que tinha na nossa época. É algo que precisa ser retomado. Eu acredito que sim, também porque esse evento é bem relevante, né, e porque foi feito um esforço muito grande, né, de posicionar uma situação que acho que é estratégico continuar. Você sente alguma relação, Peola, até aproveitando de uma movimentação de agenda, diminuição ou avanços, nessa transição recente aí do Parque Nacional, você citou o Parque Nacional do Iguaçu, com relação à nova concessão. Você sabe, você já participou, né, de gestões, tanto governamentais, quanto privadas, assim, de apoio. As transições são sempre difíceis, né? Você acha que hoje, por exemplo, está num hiato, ali a região, até de vários setores que estão em transição? Eu sou bastante otimista em relação a retomadas, porque esses movimentos também, eles são cíclicos. É óbvio que eles precisam de liderança, precisam de alguém puxando, né, alguém meio que animador ali, entendeu? Que faça essa mobilização. Eu acredito que agora estamos sem mobilizadores para tomar iniciativa, mas eu vejo, assim, em dois momentos, dois, três momentos aí. Primeiro, tivemos aquele movimento da primeira concessão do Parque Nacional do Iguaçu, tivemos a criação dos atrativos de ecoaventura lá dentro do parque, o Quênia Iguaçu, a trilha das Bananeiras, trilha do Poço Preto, linha Martins, etc. e tal, aí o rapel, a escalada, o arborismo, que tudo aquilo acabou se tornando inviável economicamente, e deixou de existir hoje dentro do parque. Até deixa eu aproveitar, até lá. Porque era muito caro, era muito caro você fazer esses passeios dentro do parque. Imagina, a gente pegava, atraía alguns gringos, enfim, estrangeiros, e alguns aficionados por natureza, mas, enfim, fazer uma trilha dentro do parque era caríssimo, custava 280, 300 reais, mais cinco, seis anos atrás. Então, era algo inviável do ponto de vista de você levar esse movimento para dentro do parque. Então, eu acredito que agora, com a nova concessão, nós podemos retomar esse movimento todo, mas sob uma nova perspectiva, não uma perspectiva só de esfolar o turista, tratar isso apenas como um negócio, mas, enfim, tratar como uma relação com a natureza e um movimento que envolva esse universo todo que nós temos aí do cicloturismo regional. Porque a nova concessionária, a Urbia Cataratas, que é resultado da fusão da Cataratas-Aqua Construcap, ela vai investir cerca de 700 milhões no parque. E não só na unidade polo, que é a Foz do Iguaçu, mas ela tem a obrigação contratual de construir bases em novos polos, ou seja, desenvolver os polos de céu azul e também de capanema. Eu acredito, com isso, que nós temos condições agora de viabilizar esse projeto de trilhas integradas ao Parque Nacional do Iguaçu, entrando e saindo do parque. temos condições de viabilizar aquele projeto que nós desenvolvemos com a Detour, com a Detour, que foi o caminho do Iguaçu aqui. essa trilha, essa trilha beira-parque, que hora entra, hora sai do parque, que vai margeando o parque de Foz do Iguaçu até Cascavel. Ela pode, depois, se estender também até Capitão e pode chegar até Capanema, por que não? E futuramente, quem sabe um dia, ela pode dar a volta no Parque Nacional do Iguaçu, ela pode se tornar uma trilha binacional. É um circuito transnacional. Brasil-Argentina. E Paraguai, né? Eu acho que dá para a gente fazer, tem a Sandeiros aqui no Paraguai também, as rotas. Excelente esse ponto que você trouxe, Piola, queria me aprofundar um pouquinho nele, porque daí você coloca as trilhas como pano de fundo. Você está em Foz, vamos fazer um, tentar fazer uma regressão aqui, trazer em períodos, até para a gente analisar cada período, tentando comparar um período com outro, eficiências de gestão e movimentos sociais. Sim. Eu faço um recorte da minha chegada em Foz em 2014 e aí de um estudo que eu fiz, até diante do meu mestrado, que eu trouxe um recorte ali de 2000. Então, de 2000 para cá, eu tentei estudar o máximo até para fazer uma relação com o Snook, que foi a publicação do sistema de unidades de conservação no Brasil, em 2000, e que também coincidiu, Piola, com o início das grandes concessões, digamos assim, em Foz, em 1998 e 1999. A gente teve o ingresso de um novo modelo, que até já foi superado. Hoje a gente tem um novo modelo, fase de transição, inclusive. E você pegou antes, desde quando que você está atuando em Foz? Deixa eu fazer esse recorte? Eu estou na Itaipu desde 2003. 2003. Então, agora, em agosto, vou fazer 21 anos na Itaipu. Antes, você teve alguma relação com a região? Não, chegou na Itaipu em 2013. eu cheguei em 2003, morava em Curitiba até 2008, ficava indo e vindo, e depois, em 2008, para cá, eu moro em Foz do Iguaçu. Legal. E antes de trabalhar na Itaipu, você ingressou como jornalista, né, Piola? Que é a tua essência, né? Sim, eu sou... Minha formação é jornalismo, sou formado em jornalismo pela PUC do Paraná. sou, digamos assim, especialista em gestão de imagem, geração de mídias espontâneas, enfim, e aí, faço algumas incursões pelo audiovisual, criação de roteiros, de vídeos, na publicidade, né, a gente comandou durante esse período todo, não só a divulgação de Itaipu, ali até 2016, 17, não só, até 2017, não só a comunicação de Itaipu também, mas também todo o trabalho para você mudar a imagem de Foz do Iguaçu, do turismo da região. Isso que eu ia ter perguntado, a gente coordenou, a gente coordenou por aqui. Então, aquela campanha... Não solta os spoilers, calma, calma, calma que está legal. A partir de 2003, qual foi o teu primeiro grande desafio que você falou, pô, que legal esse... Você entendeu, chegou em Foz, entendeu a região, começou a entender, tem aquele período de adaptação, que eu vou te fazer um paralelo comigo quando eu cheguei em Foz, o meu primeiro evento, que foi muito legal, e até moldando a minha perspectiva em Foz. Mas qual foi o primeiro evento de 2003 para cá, né, 2003, que você falou, poxa, esse evento aqui está interessante porque está interagindo. Você lembra? você consegue fazer uma sequência até chegar nesse que você ia citar, que acho que eu sei alguns que você tem com carinho, mas qual foi o primeiro evento aí, nesse sentido, que relacionou estrutura de Foz, né, do ponto de vista social, ambiental, acho que você tem essa ligação muito forte com essas duas questões. Você falou, pô, isso aqui está movimentando a cidade para o bem, para uma política pública. Quando eu cheguei aqui em 2003, a imagem de Foz do Iguaçu estava no fundo do poço. Então, era criminalidade, contrabando, descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, violência. Foz do Iguaçu era campeã de assassinatos entre os jovens, nós éramos uma das cidades mais violentas do Brasil. turismo, basicamente, de sacoleiros, tá? Então, e coincidia também com a crise argentina, né? Porto Iguaçu parecia uma cidade deserta, era aquele período da paridade do dólar com o peso argentino, do governo do Mene. Então, nós percebemos que ali precisava fazer alguma coisa para levantar a imagem de Foz do Iguaçu e região. Nós iniciamos um movimento que... Qual era esse movimento? Nós criamos uma agenda positiva, Rafael, uma agenda positiva de notícias, de fatos, de acontecimentos. Junto com isso, a gente criou um calendário de eventos. Tá. Eu vou... E eventos de natureza, de esporte, de cultura, geradores de mídia positiva, de mídia espontânea. vieram as campanhas de mídia, a criação da marca Foz do Iguaçu Destino do Mundo, a campanha de Maravilhas da Natureza, um repos... Tudo isso buscando um reposicionamento de imagem de Foz do Iguaçu. Você tem... Você tem bastante conteúdo, Piola, e eu estou tentando acompanhar, você está me vendo aqui para quem nos assiste, agradecendo a nossa audiência, um pouquinho das imagens, ilustrando. Se você tiver link ou palavra-chave que você fale, Rafa, esse site, acho que esse é um dos que hoje está ainda, em função, desde 2003, que vocês construíram essa história dessa transição. E eu faço, assim, uma validação disso, porque vivo aqui no Paraná há muito tempo, meu pai trabalhou na região aí também, e essa imagem de uma cidade em torno de um turismo até mais difícil, complexo, promíscuo até, de criminalidade, do contrabando, da questão, realmente era uma imagem muito forte e injusta, injusta com Foz do Iguaçu. E a gente precisava mudar isso. E hoje, acho que, eu confesso que tem uma outra percepção, não só por viver, mas vai na agenda. A agenda ambiental foi muito importante, tanto a agenda ambiental de Itaipu, que ganhou destaque na imprensa nacional e internacional como agenda ambiental do Parque, do Parque Nacional do Iguaçu. Aí surgiu também nesse período a meia-maratona das cataratas. Quando foi a primeira? Eu acredito, a meia-maratona das cataratas foi em 2008, acho, ou em 2009. Enfim, eu preciso, eu não lembro direito, não lembro direito quantos anos são, aqui, a primeira edição da meia-maratona. Estamos na décima quarta. Então, foi em 2009, 2009 ou 2010, tá? Foi por aí. Foi junto com o movimento Fazer Iguaçu Destino do Mundo, foi junto com o movimento das Sete Maravilhas da Natureza. Olha só, esse é um ponto que você tocou muito forte, que eu sempre você, daí quando você fala que eu insisto, às vezes, alguns projetos contigo, um deles te trazer para falar aqui, você sabe que eu sempre fui um incentivador em te ligar, te pedir para colocar a pauta ambiental nas demandas, seja da Itaipu, porque aí está um grande triunfo que parece que tinha uma ausência de conhecimento do seu próprio ambiente, né? De ter ali um parque nacional do Iguaçu, o Maitaipu, as qualidades naturais e ela não se utilizava disso. Não só do sentido de promoção de mídia, mas de promoção interna de saúde. A gente vê os banhos de floresta dando exemplo de medicina real, né? Então, eu trouxe aqui um resgate da... E aí, eu faço o coro contigo. A meia maratona é um fio condutor que une natureza, esporte, saúde, trilha, uma série, né? Eventos corporativos e negócios decorrentes que bacana vocês terem criado. Como foi a criação da meia? Qual foi a demanda? Como é que surgiu? Sei que você tem uma tria de bacana aí com o Pegoraro e um outro colega aí que... Sim, o Adélio. O Adélio... O Adélio... Então, são os quatro, né? Os quatro que... Como é que foi isso? Olha, surgiu juntamente com a possibilidade da gente comemorar a Semana do Meio Ambiente, é você ter um diferencial, levar as pessoas para o parque, enfim, e a gente casou isso com uma estratégia de mídia também com a RPC. A RPC TV abraçou o evento, a Itaipu abraçou o evento, então, foi algo que realmente despertou bastante bastante atenção, atraiu bastante competidores. em paralelo, nós criamos também um calendário com um triatlo, com um Ironman na Itaipu, uma edição Brasil-Paraguai, começava do lado do Paraguai, terminava do lado brasileiro, nós tínhamos... nós tínhamos também as competições de canoagem, slalom e de rafting no canal Itaipu, nós fizemos ali campeonatos brasileiros, pan-americanos e mundiais de canoagem, slalom e de rafting no canal. Aí que eu entrei na história num desses. Em 2014, na minha chegada ao Parque Nacional do Iguaçu, tive a felicidade de, na primeira quinzena, primeiro mês, a gente ter o evento que já estava acontecendo, ele já estava fechado, não peguei a parte também boa, mas tão difícil, né, de planejar o evento, já peguei ele entrando ali no parque, mas eu lembro como... Ah, em paralelo a isso tudo, Rafael, teve também a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que unia Itaipu ao Parque Nacional, organizado pelo Sistema Fecomércio, que o Darcy Piana queria fazer aqui também, e aí a gente apoiou desde a primeira edição, que tem uma maratona completa de 40, acho que são 42 quilômetros, que larga ali do vertedouro de Itaipu e chega até o Porto Canoas, e tem a etapa de 21 quilômetros, que larga ali da frente do Mabu, e depois a etapa de 10, 11 quilômetros dentro do Parque Nacional. Então, são três, uma maratona três em um, praticamente. Olha como o eixo natureza e saúde tomou frente em Foz do Iguaçu e se apropriou e ficou, né? Acho que os setores decorrentes, e que eu acho que aí você deve estar trabalhando muito para desenvolver outros setores, do ponto de vista que, né, daí falar um pouquinho da tua atualidade, onde você está trabalhando na Secretaria de Indústria, você vê essa possibilidade mais macro de indústria se desenvolver em torno dessa base, né, da natureza, do esporte, da saúde. A gente tem uma série de vestimentas, produtos de tecnologia, produtos de alimentação, é uma grama muito grande. Então, Foz do Iguaçu tem isso na essência, tem a natureza, tem o espírito esportivo, aquático, ali os modais que você falou, e que bacana estar aproveitando isso. E não parou só aí, viu? Nós subimos a região do Largo de Itaipu até Guaíra com os torneios de pesca. Então, chegando até o outro lado. São mais de 30 torneios de pesca esportivo e também conciliamos a época que o governo do Paraná tinha atividade de verão no litoral, mas replicava aqui na região oeste do Paraná. Então, nós fazíamos uma parceria com o governo do Paraná e prefeituras e organizávamos durante o verão todas essas atividades nos municípios. Então, junto com isso tinha o cicloturismo, a etapa de cicloturismo regional e as etapas de caminhadas da natureza. Foi aí que surgiram também, junto com os programas, aí eles se mesclavam com os programas de Itaipu, com o Cultivando Água Boa, que é um programa que surgiu para preservar as nascentes, preservar as bacias e as microbacias hidrográficas de toda a região do Paraná 3, que deságua no reservatório de Itaipu. Sim, essa época foi realmente assim... Riquíssima. Riquíssima, né, de 2000, de 2000 e início dos anos 2000 para cá, em Foz do Iguaçu, muita coisa aconteceu. Vou fazer um recorte que você trouxe aqui até a referência, eu estou colocando algumas ilustrações, você trouxe dos caminhos do Iguaçu ali, deixa eu achar aqui a... Hoje, destino... Desde quando ou quando que você tomou conhecimento desse projeto, como é que foi essa ideia e os interlocutores que participaram desse início ou esse avanço, porque você trouxe agora a questão da pesca, citando quase lá o Parque Nacional de Ilha Grande, lá para cima de Guaíra, naquela região, que é uma região, Foz do Iguaçu tem uma integração regional muito grande lá com essa região também, né? A gente tem uma integração também de natureza, né? Isso. Você lembra do filme institucional de Itaipu que a gente mostra a integração dos biomas na ida do Parque Nacional do Iguaçu, conectando pela mata ciliar ali do lago de Itaipu, usando o corredor da biodiversidade Santa Maria, ou seja, é o caminho da natureza, onde você integra Parque Nacional do Iguaçu com o Parque Nacional de Ilha Grande. Você integra desde o bioma lá de baixo dos Pampas até o do Pantanal. O quanto você chegou a se envolver com esse projeto? Isso aí foi nessa época também, né? Nessa época. Eu estava ali no parque, em 2014, antes o Apolônio, a equipe, já tratava desse projeto do corredor Santa Maria. Chegou, não me recordo exatamente, até tenho aqui, 20 anos do corredor. Então, vamos dizer que ali em 2004, 2005, começou essa matéria, inclusive, até de 21, então, um pouquinho antes de 2000, mais ou menos, é quando começou esse movimento por ali, né? Eu brinco que, como um cara de comunicação, a gente fazia comunicação para os bichos ali, é por aqui o canal da... É por aqui que você vai chegar lá, entendeu? Legal. Assim como a gente brinca também, e teve uma peça de comunicação que a gente fez no canal da Piracema de Itaipu, a gente brincava com o caminho dos peixes, né? para guiar os peixes do rio Paraná a jusante com o montante da barragem. Sim. Você participou e liderou, né? Por muito tempo, a superintendência de comunicação, como que funciona na Itaipu. Deve ter sido um momento maravilhoso, né, Piola? Ter uma estrutura à disposição, equipe, recurso. Conta um pouquinho dessa época, foi de quando a quando que você participou desse projeto. Eu assumi a comunicação social, a superintendência em 2006 e fiquei até 2017. Então, foram 11 anos que a gente teve à frente disso e a gente integrou esse movimento de comunicação de natureza, com o meio ambiente, com o ecoturismo, com o turismo de uma forma geral, porque o turismo é uma atividade que se sustenta da imagem. Então, na época, eu disse, deixa que eu toco o turismo em Itaipu, não tinha ninguém para tocar, eu disse, deixa que eu toco porque o turismo sobrevive da imagem, o destino turístico precisa estar sempre com visibilidade positiva, e aí a gente integrou essas agendas, porque daí eu tinha um ativo muito grande para mostrar, tinha a natureza, eu tinha as ações ambientais de Itaipu, as ações ambientais do parque, da desenhança, eu tinha o calendário de eventos esportivos, eu tinha os esportes da natureza, os esportes radicais, tudo isso gerava muita mídia positiva para o destino, e a gente aproveitou isso para colocar a Foz do Iguaçu em um outro patamar em termos de imagem no Brasil. Foi bem relevante esse período mesmo, com essas demandas, e aí teve também, você falou dos esportes radicais, teve um X Games, acho que até foi mais recente, o X Games foi final já de 2014. Isso foi em 2013, 12, acho que foi em 2013, foi depois, O Jogos da Natureza foi quando, você lembra? Foi nessa época ou não foi antes? Não, os Jogos da Natureza foram antes, foi na época do governo Lerner ainda. Então, eu não estava na Itaipu nessa época. Deixa eu ver quando é que foi, esse acho que foi um movimento que você pega esses ante... O governo... Foi no final, foi no segundo governo Lerner, se não me falha na memória. É. Depois eu recordo. Não, legal. E nessa época, Piola, já se falava nesse termo, nesse conceito, você que é um cara atento às questões de comunicação, quando que você lembra, porque hoje a gente está falando nessa questão da conectividade por meio das trilhas de longo curso, sendo assim uma temática central e transversal, quando que você, ou por outros termos que você já lidava, ou você fala, olha, realmente eu sentia... Você tem conhecimento da atual rede brasileira de trilhas? Sim. Eu tenho conhecimento, mas eu tenho participado bastante agora da concepção e também da formatação de alguns dos caminhos iniciáticos ao caminho de Santiago de Compostela. Um deles vai ser no norte do Paraná, ali em Campo Morão, pega a Rota da Fé, acho que vai de Campo Morão, eu não lembro direito o nome das cidades ali, é Campo Morão até Corumbataí do Sul. Então, esse é para ser o primeiro caminho iniciático que nós idealizamos junto com a Ordem do Caminho de Santiago, que eu faço parte, lá na Espanha, e também com a Cicotur, que é a Associação Internacional para a Cooperação Turística dos Países Ibero-Americanos. Então, esse é um caminho que está em gestação, que já tem a Rota da Fé, e agora a gente precisa implementar. Nós fizemos um plano diretor, que foi apresentado no ano passado ao governo do Paraná, aos prefeitos, a todos os atores envolvidos, são quatro, cinco municípios ali envolvidos, e está em andamento. E tem um outro caminho, que é o meu caminho dos sonhos aqui, que eu quero fazer, que é o caminho das missões jesuíticas, saindo daqui, ali, na verdade, saindo de São Inácio Mini, na Argentina, integrando com as missões jesuíticas do Paraguai. Você escreve aí e mostra para o pessoal, São Inácio Mini, São Inácio Mini, que é a missão jesuítica na Argentina, integrando com, integrando com Trinidade, que é outra missão jesuítica relevante no Paraguai, e integrando também com Jesus de Tavarandê, que também fica no Paraguai, ali, perto de Trinidade, acho que dá 19, 20 quilômetros. Nós fizemos isso já, em 2018, nós reunimos aqui os cavaleiros da Ordem do Caminho de Santiago, fizemos um evento muitíssimo interessante, que é o movimento das águas termais, que foi a Termatália, Feira Mundial de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, com o objetivo de colocar a Foz do Iguaçu também nesse roteiro do turismo termal e de saúde no mundo. Esse eu lembro, em 2018. E de lá para cá, Foz do Iguaçu só vem desenvolvendo nessa área. São vários hotéis hoje já que estão trabalhando com água termal. Não é só o Mabu, tem o Recanto, o Bourbon também conseguiu, agora o Ixi vai entrar no turismo termal, na água termal, futuramente o Carimã, tem o complexo de Itaipulândia, que agora tem um outro grupo que assumiu e acho que começa a ganhar forma. Enfim, estava um pouco para baixo e acho que agora também vai ser recuperado. Mas, ou seja, esse movimento todo surgiu nessa época e acho que se fortaleceu de lá para cá. Legal você ter citado três. Eu somei aqui os caminhos ali do Iguaçu, que mais popularmente estão sendo chamados agora, mas tem a Rota Parque e outros nomes que você trouxe. Eu entendo que esse caminho do Iguaçu é o caminho aqui que pode integrar Foz do Iguaçu até Cascavel. Hoje já é possível fazer, mas nós precisamos ainda construir algumas pontes, tem algumas passagens que envolvem propriedades particulares, que você precisa de autorização, tem que envolver os municípios todos, são oito, nove municípios, mas que na sequência, quando a gente fizer essa integração, nós temos que trabalhar também para integrar com o capitão Leone das Marques e também atravessar o rio e chegar até a Capanema. Sim. Nessa etapa. futuramente, um dia, quem sabe, a gente possa dar essa volta e incluir do lado argentino. Esse é o caminho do Iguaçu. Ao mesmo tempo, nós temos o caminho ao lago de Itaipu. Rota dos pioneiros. É. E tem desse caminho ao lago de Itaipu, tem um caminho religioso que une ali o Cristo esplendor de Santa Helena à Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia. É um trecho que envolve Santa Helena, Missal e Itaipulândia. Depois, você pode fazer uma perna até a Nossa Senhora de Salete ali de Medianeira. e pode subir também até como chama a cidade ali depois de Medianeira. Vizinha ali deles, agora, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o mapa. Gente, me deu um branco agora. Então, mas nós temos... Viola, deixa eu só... você citou e cita bastante essa região do parque, que acho excelente você... Matelândia, Matelândia. Matelândia. Pô, a cabeça não estava funcionando aqui. Matelândia. Então... E nessa conexão até o Parque Nacional Ilha Grande, isso você já atuou alguma vez ali por meio da Itaipu, outra que faz essa... Aqui a gente tem o... E vem até aqui, onde você estava, pelo Rio Paraná. Não, eu achei... Estava sintetizando ali, Viola, o teu trabalho. Mais recentemente, digamos assim, até está aqui, a logo da Rede Trilhas, junto ao Caminho da Fé. Então, já está dentro do Sistema Nacional de Trilhas, isso é muito legal e vocês estão agora fomentando, eu tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado sobre essa conexão. O nosso Caminho do Iguaçu já faz parte ou ainda não? Nessa rede de trilhas ou ainda não? Faz, faz parte. Exato. Tem uma série de atores aí na região que está avançando nisso. Você citou a Detour, tem a Sara hoje que está dentro da Detour, liderando os eventos também o Eric Xavier, que é da região que está muito à frente do caminho da Rota dos Pioneiros. Então, eles estão fazendo um movimento excelente aí, desenvolvendo esse trabalho junto à Rede Trilhas, colocando ela dentro do sistema e outras frentes, porque a Detour acaba trabalhando também com uma série de dimensões sociais. Então, acho muito bacana. E aí, você trouxe o exemplo aqui do Caminho da Fé, mais aqui para centro-leste aqui do estado e passando, fazendo essa conexão com Santiago de Compostela. Muito legal essa... E aí, você cita esse último local, que seria uma trilha até internacional, ligando a Argentina, Paraguai, Brasil. Então, esses três movimentos que você tem atuado aí já há algum tempo, que dá para dizer. E tem levado... Você fala muito do turismo, Piola. Você acha que as trilhas elas têm... Ou você tem visto e tem conseguido alcançar objetivos também nas outras duas frentes que a política pública preconiza ali? Ela fala da proteção de natureza e acho que você citou bem os caminhos ali do Itaipu, que ao lago do Itaipu, que fizeram um grande trabalho com o Corredor Santa Maria. já é uma referência, já é um resultado de você pensar em rede, pensar em trilhas de corredores fazendo reflorestamento. O segundo tripé do tripé da política pública seria o turismo, ecoturismo, fomento à saúde, lazer por meio de ecoturismo e a geração de renda, empreendedores, desenvolver pequenos negócios, pequenas regiões, municipalidade, né? Sim. Eu acredito Rafael, que agora, juntamente com esses novos atores que chegaram, vão estar à frente do Parque Nacional do Iguaçu por essa concessão por mais de 30 anos, que a gente tem que construir novas bases, novos polos de desenvolvimento, além de Foz do Iguaçu, que seria a região de Céu Azul, Serranópolis ali, e também e também Capanema, que esse movimento aí do cicloturismo, das trilhas e tudo mais, pode ser um fator muito importante para unir a comunidade e você ter apoio da comunidade para as ações de preservação do parque. se a gente não fizer esse movimento, sempre vai ter os que fazem o movimento contrário, dos inimigos do parque, que vão, que permite, isso daí permite que os caçadores, que os palmeterdes, continuem entrando no parque, etc. Então nós temos que, no meu entendimento, nós temos que tomar conta do parque, abraçar o parque com esse tipo de movimento, com ações de ecoturismo, de turismo responsável e tudo mais. Eu iria, além disso, uma proposta um pouco radical, um pouco polêmica, mas naquele trecho ali onde tinha a estrada do Colono, eu já sugeri para o Ivan, para o Ulisses, para o pessoal do ICMBio e também para a concessionária, que ali a gente pode ter, sim, uma trilha, uma trilha de caminhadas, uma trilha de bike, uma trilha com bike, com mountain bike ou até com bicicletas elétricas, enfim, para você entrar e sair do parque e de repente até conectar, você tem alguns rios aí dentro do parque onde você poderia fazer ações de canoagem, de rafting, tá? ou seja, tudo isso, até mesmo a gente poderia ter glamping ali, alguns hotéis de selva, algum hotel de selva, integrando esse complexo todo de turismo que nessa nova concessão é uma obrigação da concessionária. sim. Eu trouxe aqui o plano de manejo do parque, né, Piola, você participou aí da revitalização, da atualização, digamos assim, do plano, eu estava junto lá também da equipe, a gente conseguiu publicar ele. por alguns anos, né, né, do comparne, né, e conselheiro, né, então a gente publicou ele mais ou menos aqui em 2000, né, mais ou menos eu digo porque a gente sabe que as publicações de planos de manejo de um parque como esse, que é o Parque Nacional do Iguaçu, é um documento que ele é constante, ele não para, né, então, mas em 2018 a gente fez uma atualização do plano que era de 1900 bolinhas, né, ele estava há alguns anos necessitando uma atualização e a gente fez realmente uma proposta nesse plano aqui, desse circuito de trilhas, né, incluindo esses que você citou, a gente realmente integrar o parque do ponto de vista socioambiental, para que a partir dessa integração surja a sua proteção, né, sozinho, só a natureza ali, achando que a gente está protegendo ela de maneira fechada, realmente tem, né, os estudos têm comprovado que as ilicitudes continuam, então, né, ter as pessoas dentro das unidades e principalmente as pessoas que moram próximas, né, são 14 municípios, né, populações que moram dentro do parque, praticamente, se a gente pensar do ponto de vista biológico, está aqui a região, o parque não é só essa mancha verde, ele é maior do que isso, ele é essa integração, então, as trilhas de longo custo têm feito essa conexão, realmente, não só entre as pessoas e a natureza, mas entre essas oportunidades de negócio em torno, né, Paula? Exatamente. É onde você tem atuado muito nessa área, né? Atualmente, você está trabalhando junto à Secretaria de... Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, é a CEIC Paraná, e juntamente com o secretário Ricardo Barros, com a Invest Paraná, que é o Eduardo Bequim, secretaria tem várias iniciativas, várias ações, a captação de investimentos passa por lá, a gestão do programa Paraná Competitivo também passa por lá, e nós vamos nos dedicar agora um pouco à gestão do programa Voa e Paraná, para atrair mais voos aqui para a região, não só para a Foz do Iguaçu, mas também para o Paraná, melhorar essa nossa conectividade aérea, para que a gente possa trazer mais turistas para cá. Eu vi... Você trouxe um dado de eventos, de ecoaventura. Você trouxe um dado bem interessante, se você puder só relembrar, e falar um pouquinho a partir disso, é que os voos, acho que lá de Foz do Iguaçu você se referiu, mas daí você que está com uma ciência do Paraná, então, decorrente desse programa E Voa e Paraná, você citou que agora, recentemente, os últimos números de voos, e aí leamos o movimento turístico, ainda nem bateu 2019, está chegando lá. Sim. Em alguns locais do Brasil, a gente já chegou e a expectativa é que na média nacional, na média Brasil, este ano, a gente ultrapasse os números de 2019. Foi o melhor ano antes da pandemia. Foz do Iguaçu chegou, ano passado, em 82,5%. Então, acho que a gente vai ainda mais um ano, dois, para ultrapassar a marca. Nós queremos acelerar essa retomada. vamos ver o que a gente consegue agora nessa renegociação com as companhias aéreas, ver se a gente consegue trazer mais voos também internacionais para cá, mas a gente depende da homologação, da ampliação da pista de pouso e decolagem, que é um processo que demora um tempo e está a cargo da concessionária do aeroporto, que é a CCR. Legal. Você acha possível o contexto das trilhas de longo curso trabalhar em conjunto, em paralelo, dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço? Como você veria algumas possibilidades nesse sentido? Eu acho que é uma ação transversal, que não depende só do turismo e do meio ambiente, é uma ação também que gera desenvolvimento econômico para as comunidades. Então, sob essa perspectiva, eu acredito que sim, que tudo isso é de interesse para desenvolver e potencializar novos negócios no Paraná. Você tem visto? Toda essa perspectiva, eu vejo mais sobre essa perspectiva de geração de emprego e renda, de geração de negócios, de oportunidades de negócios. Dentro da Invest Paraná, por exemplo, como que funcionaria até para a gente pensar aqui, fazer um rápido hackathon, esses modelos de pensar projetos, soluções em torno de demandas. Há possibilidade ou viabilidade de editais, de investimento, orçamento para esse... Como que, assim, hoje, a gente tem aqui a Invest, a grosso modo, eu acho que ela tem uma vocação de olhar as potencialidades no Paraná e, fomentar investimentos. É mais ou menos isso? Eu pergunto na perspectiva de que o Ministério do Ambiente recentemente publicou um edital que foi de grande valia, o valor era de dois milhões e pouco, para as prefeituras, incentivando as prefeituras, o canal, você vai entender onde eu quero chegar lá, nas municipalidades, trazendo o fomento do Estado para isso. E aí, eu queria contar contigo como você acha que daria para a gente fazer alguns caminhos. ouvir esse edital onde as municipalidades tinham que se formar ou em consórcio ou projeto único e captar esse recurso. É possível fazer isso dentro da Secretaria, dentro da Invest Paraná, para a gente colocar valores nos projetos de cicloturismo, de trilhas, de modais de caminhada, de caiaque? Seria, é possível, como que a gente faria? Eu vejo uma possibilidade aí que a gente pegar, mapear quais são os parques públicos, quais são as unidades de conservação que nós temos, as estaduais, as nacionais aqui no Estado do Paraná, ver o que a gente pode desenvolver. Por exemplo, a região ali do Cânion Guartelá, é possível fazer uma parceria pública-privada lá? É possível fazer, trabalhar uma ideia de concessão? é possível a gente integrá-la depois futuramente com os Campos Gerais, com Vila Velha? Enfim, o que a gente pode melhorar na região dos Campos Gerais? O que a gente pode desenvolver no nosso litoral do Paraná? Nós temos ali várias unidades de conservação, vários parques, temos a Mata Atlântica mais preservada do Brasil, nossos parques ali de Superagui, e também descendo você tem Ilha do Mel, mas nesse trecho ali de Antonina Morretes até a Cananeia Paulista, nós temos um berçário marinho riquíssimo, uma biodiversidade marinha impressionante, com o parque dos, como se chama, aqueles peixes grandes, os moros, é isso, não é? Ah, me pegou. Eu sei que tem ali a Rota Caissara, eu ia te perguntar, qual é essa Rota Caissara? Então, ali, cara, esse nosso litoral, ele tem um potencial enorme de turismo, inclusive internacional, porque nós temos ali mais do que uma, a Costa Rica se considera um dos destinos naturais, destino natural do planeta, aquela coisa toda. O que nós temos ali no nosso litoral dá um show no que eles têm lá para mostrar, entendeu? Então, eu faço, é bem isso, eu faço, você citou duas regiões que... são os meros, são os meros, aqueles peixes, né? Tá, os meros. Isto, isto, ele é um peixe grandão, bonito. Olha que interessante, um argumento, um argumento... Eu fiz uma confusão com os nomes aqui. Sim, você trouxe uma temática, esses peixes, gastronomia, pesca, ou seja, de um argumento você decorre vários setores que podem ser trabalhados. Eu digo isso porque, assim, a gente tem nessas duas regiões que você citou, mais recentemente agora, aqui no litoral do Paraná, a Rota Caissara, e ali na parte do... aqui de Campo Largo, da região, os Campos Gerais, a gente tem a Scarpa Devoniana, os caminhos da Scarpa Devoniana. Sim, inclusive ali, inclusive ali nós temos o Parque dos Alpinistas, que o Valdemar Niklevich está trabalhando, reflorestando umas áreas com araucárias, juntamente com aquele projeto dos nossos amigos lá, do professor da Universidade Federal do Paraná. Sim, eu estou... Vou fazer um jabazinho aqui que a gente vai começar a falar uma parte boa, que eu vou falar dos projetos, eu vou colocar o nosso link, vou te passar até para você aqui, se você quiser passar para a tua equipe, o nosso papo está maravilhoso, não sei como é que você está achando o tempo aí, Piola, acho que mais alguns minutinhos, pode ser? Não, pode ser, mas eu tenho mais um tempinho, sim. Ótimo, que eu vou colocar no grupo aqui da Rota Caissara, da Scarpa Devoniana, da Rede Trilhas, porque agora vou te desafiar aí, que eu sei que você está junto com o pessoal que está com o dinheiro do Paraná, para a gente... Como que a gente bate na porta de uma Investe Paraná com um projeto, se você puder orientar esse pessoal, vai ser de grande valia. Então, eu coloquei o link aqui para você do YouTube, até para você compartilhar para a tua equipe aí também. Eu faço esse compartilhar aqui, Piola, não necessariamente pela divulgação, tá? Até porque, fazendo aqui um disclaimer, a gente está participando aqui do Ciência pela Natureza, que é uma atividade decorrente da minha pesquisa de tese, junto ao Programa de Gestão Ambiental na Universidade Positivo. E aí tem todas as questões, né? Você autorizou a gravação, está autorizando essa transmissão, e tem a questão que esses insumos da nossa conversa vão ser ainda publicados na análise posterior, né? Dos artigos. Então, eu faço essa experiência com a internet, com o YouTube, para a gente ver como as pessoas interagem, né? Então, eu tenho compartilhado em alguns grupos e as pessoas vão ali no link do YouTube, façam o convite, e às vezes dão um oi. Eu estou compartilhando até tardiamente a nossa conversa, porque estava mais focado, porque ela está realmente muito boa. Espero que as pessoas vejam desde o início. E aí, depois, eu vou fechar esse material, vou fazer uma análise, decupagem dele, para uma próxima publicação, trazendo trechos relacionados, abeitando os shorts aí, que a galera gosta agora na internet dos shorts, para a gente promover, deixar esse registro, de conteúdo, para as pessoas, né, Piola? Esse é um exercício que eu tenho feito com as pessoas que eu estou entrevistando, profissionais da área, porque a gente está tentando transmitir um pouco do que a gente está fazendo, conhecimento, para que as outras pessoas se utilizem da melhor forma possível, né? Sim. Então, passei aqui para o grupo, até a fotinho que foi do YouTube, que está a logo da Itaipu, fazendo jus aí a tua grande história nesse período. Você continua na Itaipu, né? Hoje você está na secretaria. Eu continuo vinculado à Itaipu, estou cedido ao governo de Paraná, mas o meu vínculo é com a Itaipu. Ah, maravilha. Você está servidor lá, né? Servidor público. Sim. É uma empresa maravilhosa, a Itaipu. E a gente estava falando aqui da Ives Paraná, para quem está chegando agora, bem-vindo. Estamos aqui com o Gilmar Piola, um grande trilheiro, por dizer assim, das estratégias de mercado. Como ele bem falou, nasceu no jornalismo, se especializou em marketing de guerrilha, guerrilha ambiental e social. É um grande ativista dessa área. E hoje ele está na secretaria da indústria do Paraná, de Estado da indústria, inovação e outros adjetivos. E aí tem a Investe Paraná e outras fontes de fomento. Estou tentando perguntar para o Piola aqui. Como que um movimento ali da Rota Caissara, Piola, caminhos da escarpa devoniana, consegue captar recurso junto ao Estado? É possível por meio desses canais aqui da Secretaria de Indústria e Investe Paraná? Olha só, eu acredito que sim, mas a gente precisa demarcar bem demarcar bem os pontos de interesse e de desenvolvimento para gerar empreendimentos ao longo desses caminhos. Gerar iniciativas locais, atrair interesse de empreendedores locais, porque eu acredito que isso é que vai viabilizar na prática, vai fazer com que essas trilhas elas possam ser um fator de desenvolvimento, geração de riquezas, de oportunidades de negócios e também de geração de emprego e renda para as comunidades. Legal. Você conhece a Rota Caissara, Piola? Eu não conheço a Rota Caissara, tenho interesse em conhecer. Resumindo... Eu falo sobre esse ponto de vista econômico porque acho que muitas coisas podem surgir ao longo dessa rota, desde pequenas pousadas até, de repente, aluguel de bike, de equipamentos ou pequenos atrativos que você possa interromper, de repente, a trilha, fazer um atrativo, conhecer algo novo. Pode ser também a parte gastronômica, acho que pode agregar muito, a parte do turismo ali rural e, principalmente, do ecoturismo, tudo que estiver associado. Esse que é um grande gancho, que a gente tenta... Aí eu estou fazendo enquanto pesquisador, Piola, essa interlocução que faz parte da minha pesquisa e crítica científica, é tentar contribuir para a sociedade. E aí eu vejo que tem uma demanda latente de projetos oriundos, inclusive, das universidades. Então, a Rota Caissara é um projeto de extensão que nasceu na Universidade Federal do Paraná, já está se desenvolvendo desde 2019, 20, um pouquinho antes, com o cicloturismo, o Beloto, o professor José Muriel e outras pessoas ali da região. Então, e justamente, ele vai ao encontro disso que você falou, ele tem territorialidade, ele tem escala regional. E aí eu faço o coro para que a Investo Paraná olhe para esses projetos regionais, de movimentos regionais, sabe? Para que as secretarias de Estado possam olhar, conhecer esses projetos. Que eles conseguem atender mais ou menos um resumo do que você solicitou quando pensa em Estado, a gente precisa de escala, a gente precisa de ver eficiência em chegar na ponta do empreendedor. Esses projetos fazem essa conexão. Sim. E eles estão precisando... Acredito, viu, Rafael, acredito que aqui, claro, a Investe pode dar sua contribuição do ponto de vista de captação de investimentos e tudo mais, mas eu acredito que a gente, se a gente fizer um trabalho com os municípios, com as adetures, que são as governanças regionais, juntamente com o SEBRAE, com os atores locais, a gente consegue também ganhar musculatura. Sim. ganhar musculatura, porque esses investidores, de repente, podem estar nas próprias comunidades. Eu não acredito que vai ser um investimento de fora que vai desenvolver essa trilha, por exemplo. Então, acredito que tem exemplos aqui. Eu trouxe o mapa do Paraná justamente porque a gente está desenvolvendo, faço parte de um coletivo que está, há alguns anos, tentando estabelecer a Rede Trilhas aqui no Paraná. A Rede Trilhas é uma política nacional que surgiu ali em 2018, com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo, entendendo as necessidades locais, entendendo esse movimento das trilhas regionais, alçou, digamos assim, essa movimentação social ao status de política pública. e aí a gente está trazendo para o Paraná tentando incorporar aqui no Estado essas missões, essa estrutura da Rede Brasileira de Trilhas. No meu entendimento, o grande desafio que nós temos é formatar isso enquanto produto turístico e colocar isso na vitrine. eu acho que essa essa rota ela pode fazer parte de um movimento maior que é esse movimento que eu falei de valorização da nossa Mata Atlântica, do nosso litoral, da nossa biodiversidade marinha, tá? Dessa dessa integração toda. A gente já tem o passeio ali do trem que desce, é um roteiro internacional, falta pouco para a gente já tem agora o aliás, o nosso litoral do Paraná já entrou no roteiro também dos navios, dos navios de cruzeiro, ou seja, é um passo agora para a gente transformar isso tudo num produto internacional, tá? Sim. E acredito que tem que ter tem que ter operadores integrados aí com operadores de turismo integrados com agências de turismo, você organizar grupos, organizar grupos, primeiro, começa organizando grupos aí Curitiba, região metropolitana, aquela escapada de fim de semana, de feriado, o pessoal pode ir, enfim, organiza o grupo, tem bike, tem serviço de apoio, tem ali uma aguinha gelada, um suco, um lanche, enfim, que alguém vai acompanhando e vai fazendo as paradas, aí tem que estar integrado também com essas paradas até até você conseguir atrair grupos de fora, tá? É uma escalada, é uma escalada. É uma série de processos mesmo, e aí eu faço cor a você nesse sentido assim, que a gente veja esse setor do turismo com carinho, como base, mas como você falou, sendo transversal o assunto das trilhas de longo curso, a gente trazer as trilhas como um paradigma estruturante regional para o Estado, onde dali você tenha as demandas de saúde, as demandas de esportes, as demandas de unidades de conservação, turismo, inovação, indústria, agroindústria, pensando nas trilhas de longo curso nesse sentido, com aquela base, proteção da natureza, geração de saúde e desenvolvimento de economias. Quando eu tive, ano passado, eu tive, eu fiquei uma temporada lá na Secretaria de Turismo e uma das contribuições minhas foi uma proposta de criação do Fundo Estadual de Turismo, para a gente incluir o turismo na matriz de desenvolvimento econômico do Paraná, na matriz de desenvolvimento econômico dos municípios paranaenses. São Paulo tem uma experiência muito interessante com as instâncias turísticas e os municípios de interesse turístico, eles têm, eles criaram um fundo lá, que, na verdade, ele funciona como um recurso carimbado para desenvolvimento do turismo nos municípios paulistas. O ano passado, eles tinham 560 milhões de reais para destinar as instâncias, são 70 instâncias, e mais 140 municípios de interesse turístico. As instâncias estão em um nível já superior aos municípios de interesse turístico. A gente pode fazer isso no Paraná? Pode. porque o turismo ao lado da agricultura, da indústria, enfim, pode ser um fator diferencial para a economia paranaense. Você pega desde os municípios ali do sudoeste do Paraná, onde você tem pequenas propriedades, você tem agricultura orgânica, agricultura familiar, você tem alguns municípios ali que já estão produzindo bons vinhos, vinhos de qualidade, como também os municípios da região metropolitana de Curitiba, onde você tem ali, por exemplo, o Circuito Italiano de Colombo. Você pode ter uma trilha também fazendo esse circuito da gastronomia aí na região metropolitana de Curitiba. A gente tem aqui o Caminho do Vinho, tem ali a região própria de Santa Felicidade, com certeza. Eu vi aqui uma parte do menu da Investe Paraná, que é mais ou menos respondendo ao que eu perguntei, onde que as pessoas podem, né? Acho que aqui eles têm os links que auxiliam com essas informações de onde tomar crédito, participar de possibilidades de projetos, inclusive tem esse aqui, Programa Municipal de Atração de Investimentos. Para você ter uma ideia, a Fomento Paraná, ela tem linhas de crédito muito interessantes para desenvolvimento de atividades turísticas e também de inovação. Inovação está com juros zero na Fomento Paraná, está com juros zero. e para o turismo você tem taxas de juros que você não encontra no mercado, paralelo no mercado, nos bancos e nas cooperativas de crédito, ou seja... Legal. Então é uma dica para o pessoal, entrem aqui no site, procurem o pessoal das secretarias de Estado aí, porque a gente sabe que tem essas opções. Você falou do fundo, Piola, viria de um... Eu lembro que você trabalhou bastante tempo, não só no desenvolvimento, acho que você pegou talvez o início, o meio, e acho que ainda continua o fundo lá de Foz do Iguaçu, do turismo, seria mais ou menos nessa engenharia com base ao fundo viria... Nós criamos o fundo aqui em 2009, após muitas discussões e também uma articulação com o ICNBio, com a gestão do Parque Nacional do Iguaçu aqui em Foz, passando pela gestão das unidades de conservação em Brasília e até mesmo a presidência, a procuradoria do ICNBio na época, nós chegamos num modelo que hoje é referência, o fundo Iguaçu é referência nacional. Já desenvolvemos muitas ações, esses estruturantes daqui do Chile... Ele tem um link aqui, Piano? Não, acho que não, acho que o fundo não tem site. Onde que ele está ancorado, o fundo Iguaçu? Eu não faço parte mais no fundo, desde que eu deixei a secretaria, desde que eu deixei a secretaria de turismo de Foz do Iguaçu em novembro de 2020, eu tive que me afastar porque eu não... O fundo tem cadeiras e você representa uma instituição no fundo. Eu estou fora, Ele está ancorado, mas em Taipu no fundo. Ele está ancorado, o fundo Iguaçu, ele está ancorado na secretaria de turismo? Não, não, o fundo é independente, não é um fundo público, é um fundo gerido por uma instituição sem fins lucrativos, que é composto por associados, natos, associados também especiais, hoje, acho que são 14, 15 associados. Não, legal, porque... Tem um comitê gestor, tem um comitê gestor, e esse comitê gestor é que define o uso e aplicação dos recursos. Essa parte de transparência de... Porque seria legal, né? Você ter até como referência de benchmarking para outros locais que queiram, mas também para... Porque só explicando resumidamente, o fundo ele vem de uma parcela do ingresso do parque ou de outros atrativos. É uma contribuição voluntária que o turista deixa ao adquirir o ingresso no Parque Nacional do Iguaçu. Só a partir do parque ou tem outros? Do parque, da Itaipu, do Marco das Três Fronteiras, dos principais atrativos aqui. Dos principais atrativos, legal. Hoje, acho que este ano, o fundo vai ultrapassar 5 milhões de reais em receitas. E aí eles definem em assembleia como serão aplicados esses recursos. Mas eu lembro que a gente desenvolveu projetos belíssimos com recursos do fundo. Eu fui um dos idealizadores do fundo e também fui presidente por seis anos durante o início do fundo Iguaçu. Daí nós desenvolvemos muitos projetos de infraestrutura para a região, projetos que estão em andamento. Inclusive, né, Piola, eu lembro que tinha recursos do fundo Iguaçu destinados a ações de meio ambiente, de leitura. O projeto Onças do Iguaçu teve recursos do fundo, uma época, era do Hotel das Cataratas e também do fundo. E depois nós tivemos naquele projeto que rendeu bons resultados. Não sei se você lembra da história do atropelamento da onça dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que daí o parque se fechou para a entrada de veículos de turismo, enfim, foi uma confusão e nós fomos atrás de uma solução, foi um compromisso meu com o Ministério Público e também com a Justiça Federal aqui de Foz do Iguaçu, com todo o trade e nós desenvolvemos um sistema que ele é baseado em GPS, naqueles aparelhos de GPS que são usados nos rallies de regularidade nas competições e desenvolvemos um software que faz a leitura dos dados, o descarregamento dos dados, então quando os motoristas entram no parque eles recebem um aparelhinho GPS que monitora segundo por segundo a velocidade desenvolvida em todo o trajeto que você fizer dentro do parque. Na volta você devolve o aparelhinho na recepção do parque e é feito o descarregamento dos dados e gerado um relatório. Esse relatório ele é de conhecimento público, o Ministério Público tem acesso, enfim, ou seja, diminuiu de uma forma impressionante o atropelamento de animais lá no parque, nós não tivemos praticamente mais grandes atropelamentos de mamíferos, outros animais, assim, né? Muito importante, Piola, você, deixa eu fazer até um recheio contributivo a esse... Pelindros, não tiveram, não tivemos mais casos de mortes de grandes animais, como nós tivemos lá no passado e como volta e meia acontece no lado argentino. O incidente, eu quero destacar aqui alguns pontos bem relevantes dessa tua fala, obrigado por trazer esse evento, você trouxe esse incidente, ele foi decorrente, né? Esse projeto dos GPS no Parque Nacional do Iguaçu, infelizmente, de uma situação, infelizmente, mas assim, é uma ação que se tomou em torno de uma... E é uma ação que a gente tomou frente na época e mobilizou... o atropelamento foi em 2009, acho que foi em 2009, não foi? Ou em 2012, porque eu tenho... Agora... Busca aí no Google, busca aí no Google, porque eu não lembro o ano. Teve uma situação... Porque, assim, bem legal você ter falado desse projeto do GPS, porque eu participei dele, do início dele, né? E até foi uma das situações que a gente se conheceu e foi trabalhar junto ali. A gente participou na calibragem, né? Lembra, Piola? Sim. Eu ficava na parte do parque te passando os retornos de como que estava funcionando, porque a gente estava treinando a equipe, fazendo treinamento com o trade turístico, que, né, que demorou para entender um pouquinho como é que funcionavam as coisas. E, realmente, ele veio acalhar, assim, de uma utilidade excepcional, não só para o Onças do Iguaçu projeto, mas para o projeto de monitoramento de atropelamento de fauna dentro do parque, ali naquele trecho da BR. A gente se utiliza até hoje, né, dessa ferramenta tecnológica enquanto estratégia de conservação. E é uma ideia simples que funciona, porque até hoje tem gente que fica oferecendo soluções mirabolantes, né? Parece que agora ofereceram câmeras, instalação de câmeras ao longo de todo o trajeto. Primeiro, não vai funcionar, vai custar uma baba de recursos, não sei de onde isso sairia, tá? Eu só garanto que isso não vai funcionar, não vai ser efetivo, enfim. Eu acho que tem, assim, possibilidades, né? Vamos testar. Mas, assim, e aí eu queria só fazer o destaque para a potencialidade dos fundos, né? Dessa engenharia financeira, de finanças sustentáveis, vamos pensar assim nessa grande temática, onde um movimento regional se articulou, alguns atores, você estava fazendo parte disso, o pessoal do ICMBio, o pessoal da Itaipu, o pessoal do trade turístico também, em ver, né, em enxergar um sumo potencial do local, que é o turismo, dali fez uma engenharia econômica para tirar um valor para construir, para reverter, de fato, porque essas situações de política pública, às vezes, nascem da ineficiência do Estado, né, Piola? De você ver que o Estado tem ali um grosso de dinheiro, mas ele passa por tanta burocracia que ele não é rápido, ele é muito custoso, ele se torna mais caro. E aí vocês criaram, regionalmente, quase que localmente, né, porque, uma engenharia econômica que levantou recurso, levanta até hoje, e vocês reinvestiram no parque diretamente, em vários... Exatamente. Eu acho que o fundo se desvirtou um pouco, precisa agora retomar a sua base original, enfim, acredito que que esse movimento todo envolvendo envolvendo o parque, a região, como é que você pode desenvolver toda a região, e não só o polo aqui, principal, que é o Foz do Iguaçu, isso tem que voltar a ser um tema prioritário das agendas do fundo. Sim, eu faço esse destaque. Ele ficou assim, está muito refém agora de interesses de grupos, de setores, que querem buscar recursos para desenvolver alguns projetos, e alguns até mesmo duvidosos, né, então, acredito, acredito que hoje, hoje o fundo precisa de uma chacoalhada, digamos assim, para que ele, que ele volte a ser indutor de desenvolvimento, de iniciativas inovadoras, sustentáveis, de iniciativas, assim, que geralmente, aliás, que realmente gerem resultados, resultados concretos, não só, não só no parque, mas também para a região toda. É excelente você ter citado esse ponto, que daí a gente trabalha com a questão de governança, né, Piola, duas coisas que acho que são essenciais, tenho visto aí ao longo da minha pesquisa, é uma estrutura de governança qualificada, reunir pessoas, atores, instituições, só por reunir, não funciona, você tem que ter qualificação no sentido disponibilidade de tempo para estar ali fazendo, porque normalmente esses fundos, essas, dependendo das situações, na maioria, são voluntários, são pessoas, né, que trabalham, tem ali um bode que eventualmente recebam por isso, mas, desculpa, você, está ali trabalhando voluntariamente no sentido executivo da coisa, e aí, até para isso, para você ter equipes, né, executivas, acho que você, participando à frente do fundo, teve desafios em encontrar equipes de, de criativos que desenvolvessem projetos de engenharia para tal fim, porque você, com o fundo, você, né, você faz uma gestão de doação, né, altruísta, dependendo das demandas locais, para que esse dinheiro chegue na ponta, né, então, o que eu digo, assim, essa modelagem de fundos e governanças econômicas tem que haver nos movimentos de trilha também, sabe, de longo curso, pensar nesse sentido em como captar recurso de alguma maneira para que seja viável aquele movimento, senão ele fica muito biológico. A ideia, na verdade, é que o fundo, que o fundo, né, tome a frente na concepção dos projetos, na concepção dos projetos, nos estudos de viabilidade econômica e tudo mais. Foi o que a gente fez na época, o estudo de viabilidade econômica do marco das três fronteiras, que resultou na concessão do marco das três fronteiras, que era um espaço abandonado e que foi resgatado. E que, posteriormente, foi feita também agora a incorporação do Espaço das Américas, foi um trabalho de três anos que eu tive junto com a Secretaria de Patrimônio da União para a gente resgatar, o município havia perdido a sessão do Espaço das Américas, aí a gente resgatou, fez um, fez todo um estudo de repactuação do contrato de concessão e agora o município assinou com a Cataratas SA e a Cataratas SA vai revitalizar o Espaço das Américas. O Espaço, ele é do SPU, atualmente? É da SPU, mas está agora cedido ao município. É uma sessão onerosa porque ali vai ter exploração econômica em cima. na época a prefeitura havia feito a concessão do Marco das Três Fronteiras com uma sessão provisória do Espaço das Américas. Aí essa sessão provisória caiu, venceu, o município não deu encaminhamento, aí quando nós assumimos a secretaria nós fomos buscar isso com muita dificuldade, foram quase três anos de discussões com a SPU até a gente convencer. E agora, finalmente, eu teria assinado lá em 2020 ainda, já estava pronto, mas agora, finalmente, três anos depois o município assinou com a repactuação que a gente havia deixado pronta já para ser feita lá atrás, saiu só agora com três anos de atraso, mas enfim, o importante é que vai acontecer. O espaço vai ser revitalizado e vai ser integrado ao complexo do Marco das Três Fronteiras e vai ser um belo cartão postal para a Foz do Iguaçu. do encontro ali das águas do Iguaçu e do Paraná, você tem aquele espaço que foi concedido pelo Jaime Lerner, que é um espaço icônico, bonito, é um espaço desses revitalizado e utilizado agora para desenvolvimento econômico da região. Com certeza, que legal saber dessa notícia aí do avanço, né, nesse, é um processo, a gente que sabe, que trabalha na questão pública com edificações federais e não é simples, mas que bom saber desse avanço, tomara que os novos empreendedores ali tenham sucesso. isso daí foi uma, é algo que lá atrás, quando foi feita a concepção da, da concepção do Marco das Três Fronteiras, junto com o estudo, tinha, tinham três torres temáticas, que elas seriam integradas por passarelas e tudo mais, mas é só uma imagem ilustrativa, na verdade, mas as torres não foram possíveis ali porque os estudos de sondagem do solo e tudo não indicavam um, enfim, seria, seria muito trabalhoso construir essas torres, elas seriam torres altas, elevadas ali, algumas com mais de 100 metros geocuro, tanto em escola não era favorável. Não, maravilha, hoje o Marco, ele tomou uma, uma guinada aí também, uns anos para cá e teve a própria ponte nova, que acho que também interfere em toda essa... Você tem a segunda ponte, que é uma ponte estalhada, iluminada, que é bonita, então se tornou também uma nova atração, mas você tem aí essa imagem antiga, essa imagem é muito antiga, mas a temática de você fazer uma réplica de uma redução jesuítica ali no Marco das Três Fronteiras foi bem aceita pelos turistas e é um resgate histórico, porque nós estivemos já na Rota dos Jesuítas aqui da região. Sim. E muita gente não tem tempo de ir até São Inácio Mine ou Trinidade lá em Encarnacion para ver uma redução jesuítica de verdade, né? Então, essas réplicas no Marco das Três Fronteiras elas têm um valor histórico incrível, né? Quando você entra lá e passa por uma dessas construções ali, você tem ali também uma espécie de museu do filme Missões. Lembra? É um filme que foi ambientado aqui na região. Essa região, se a gente for entrar nessa parte que merece um outro podcast com várias edições, né, Piola? Produção cultural, cinematográfica, audiovisual aí com base em Foz do Iguaçu. Vamos, até fica a ideia, né, Piola, uma provocação para a gente fazer um e chamar mais gente, né? Quem sabe um bate-papo, um café. Vamos pensar em bastidores. Quem sabe como a gente pode viabilizar um podcast nosso aí de colegas amantes do audiovisual e falar de Foz do Iguaçu como base aí desse momento, aí tem uma série de filmes, tem o Ceará, Ceará, né, jornalista... Grande Ceará, grande Ceará. Grande Ceará, amante aí do cinema, jornalista aí da região, né, atuante na equipe da Catarata CSA, próprio Adélio e com certeza uma série de outros conhecedores, né? Cite, vamos, fale alguns grandes jornalistas aí da região para a gente que se lembra aí, Piola, alguns colegas. A gente sabe que os jornalistas, assim como os publicitários, como eu, a gente tem os amigos e os inimigos, não inimigos no mau sentido, mas daqueles, mas quem são os grandes pensadores do jornalismo? nós temos muita gente aqui, inclusive entusiastas de termos aqui um, sabe, produções cinematográficas na nossa região. A gente já produziu muita coisa, a gente também já foi tema de muitos filmes, não só de emissões com o Roberto De Niro, mas produções recentes do cinema que em algum momento deram uma palhinha para a Foz do Iguaçu. Então, acredito que o nosso parque hoje é, ele é, ele é um ativo muito importante, para a gente atrair produções cinematográficas para a nossa região, para a nossa fronteira. Você está atuando em algum nível, em algum grau, com o Iguaçu Summit Valley da nossa querida... Mariusca. Nós estamos, nós estamos, eu estou colaborando aqui na edição do Summit Iguaçu Valley Latinoamérica, que vai acontecer agora no mês de junho em Foz do Iguaçu. legal, deixa eu colocar aqui... Será, será um grande evento dia 13, dias 13 e 14 de junho em Foz do Iguaçu, que envolve todo o nosso ecossistema aqui de inovação, tá? Nós vamos apresentar alguns cases interessantíssimos de Foz do Iguaçu, de gente que está fazendo, de empreendedores que estão fazendo a diferença hoje no turismo nacional com soluções desenvolvidas aqui, aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse pessoal também vai estar na vitrine, na vitrine do evento. E, interessante do evento é que ele, ele, na verdade, sofreu uma simbiose, uma mistura com o Filmes, que é o Fórum de infraestrutura multimodal, aqui, de logística, de infraestrutura multimodal. Então, os dois eventos vão acontecer simultaneamente. Que legal. Nós vamos organizar o painel, e estamos organizando um painel específico também sobre o setor aéreo. e vamos trazer alguns debatedores para discutir o tema e retomar, colocar de novo em evidência a nossa ideia, aquela grande ideia de fazer um rande aqui, aérea, em Foz do Iguaçu, com conexões para toda a América do Sul, para a América Central, ali, Caribe, e também para os Estados Unidos e Europa, quem sabe. Que legal. Eu admiro bastante o trabalho da Tayusca aí em Foz, irmã do Tácius, duas figuras icônicas aí, figuras no sentido prático, o Tácius, acho que, se for falar de trilha e modais aí da região, né, Piola? Sim. É um atleta e um explorador da natureza que está sempre à frente, carregou a tocha olímpica dentro do Parque Nacional do Iguaçu e a irmã aí está desenvolvendo junto com uma equipe maravilhosa aí também esse evento. Quero trazer ela para conversar aqui com a gente no Ciência pela Natureza e legal vocês estarem participando. Eu imaginei que você estava, quando mexe em inovação, né, eu sei que você está inserido e você gosta dessas coisas. Alguma coisa que você queira já fazer no encaminhamento aqui, Piola? Algum sitezinho, alguma coisa que você queira da própria Secretaria de Indústria para a gente mostrar ou algum assunto que você queira para a gente ir finalizando? Olha, Rafael, foi um prazer participar com você aqui desse bate-papo. Eu me coloco à disposição sua, de quem está assistindo, para darmos sequência nessas boas ideias aí, ver o que a gente pode somar. O pessoal que precisar de apoio, de apoio para desenvolver projetos relacionados a trilhas, pode falar contigo ou falar comigo, enfim, tá? Que nós vamos estar aqui dando todo o apoio necessário, né? Se for por esse viés, assim, do empreendedorismo, da geração de negócios, de oportunidades, de renda para as comunidades, pode contar conosco. Maravilha, Piola. Bom, pessoal, já então encaminhando aqui, a gente está há uma horinha e pouco conversando, um papo excelente, eu estou adorando aqui porque sou um admirador da pessoa e do profissional, Gilmar Piola. Muito obrigado mesmo, eu estou passando aqui um pano de fundo no atual ambiente que o Piola está trabalhando, dentro da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, com uma equipe com certeza valiosa lá que está à disposição, como ele falou, dos empreendedores do Paraná para fomentar investimentos e desenvolvimento aqui para o Estado. E a gente falou, né, aqui no Ciência pela Natureza, uma série de coisas da história do Piola, viemos nos resgatando desde as trilhas de 14 quilômetros lá quando ele ia para a escola e voltava todo dia e aí acabamos fazendo aqui uma promoção desse grande evento que vai acontecer em Foz do Iguaçu, deixamos esse convite para o pessoal. Se você estiver por aqui, viu, se estiver por aqui no feriado da Páscoa, aí nós vamos fazer alguma trilha de cicloturismo na região, tá? Que legal. Eu, na Páscoa, agora não garanto, acho que vou ficar aqui pela região de Curitiba, talvez ele ir para Santa Catarina, mas nessa data eu estou para ir a Foz do Iguaçu, tem um evento com um colega aí na região que vai fazer um treinamento no pessoal do Parque das Aves de cordas e segurança em altura, o Nativo, acho que você conhece o Nativo, um grande montanhista aqui do Paraná e nessa data, então também surgiu esse evento, eu estou afim de passar uns dias aí e aí até passar, deixar também a provocação, Pela, para a gente tentar levar para esse evento, se você quiser, a gente pode fazer isso, vou deixar também à disposição da Tayusca para a gente fazer isso aqui, lembra desse material quando a gente produziu? Acho que você participou em uma certa medida, é um material que a gente fez a Tinta ganhando alguns milhões aqui em cima da gente, e a gente, vou passar esse material aqui para o pessoal rapidinho, bem pouquinho, a gente fez um vídeo 3D, foi um material super inovador para a época também, à frente do tempo, onde a gente levou as pessoas para sobrevoar as nossas gloriosas cataratas de Iguaçu. Olha que bacana, veja se você consegue escutar um pouquinho do áudio aí. Escuta o áudio e o vídeo? Não estou ouvindo nada aqui. Está sem áudio aí? Está sem áudio. Estou escutando aqui o meu áudio, será que... Mas deixar para o pessoal... Vou deixar só o link das imagens, então, enquanto eu vou falando. Aqui o pessoal pode entrar nesse link e se eu... Devoar que não conheceu ainda o Parque Nacional do Iguaçu, as cataratas, pode ter essa herência aqui. Onde você consegue visualizar o olhar do quem está voando ali. Você lembra desse material, não é, Pelo? Sim. É belíssimo. É belíssimo. Finalizar aqui com esse material. Está travando um pouquinho. Mas, pessoal, é um material maravilhoso. Conheçam. Tem no link do resultado também. Quem sabe a gente pode fazer uma imersão lá para a plateia, com o público lá do Resorto do Vale, trocando os óculos, fazendo um bolar. Jogar umas aguinhas, ver se está lá no pessoal, olhar a garganta de perto. É muito legal esse material. A gente produz em 2006 ou 2017. E... e deixo à disposição para o pessoal também. Piola, muito obrigado. Finalizando aqui, Piola, dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, para aqui a apresentação. E só agradecer, Piola, obrigado pelo papo de hoje. Foi maravilhoso. Mais uma edição aqui do Ciência pela Natureza. Espero que você tenha gostado. E vamos juntos trilhar aí por esse Paranazão. Valeu, valeu. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Um abraço a todos. Vou finalizar aqui a transmissão com o Piola. E agradecendo a todos pela audiência. Até a próxima.